Primeiramente, boa noite a todos. Estão preparados para falar sobre crédito tributário? Essa matéria é deliciosa. Enfim, bom, pessoal, o lado bom é que na defensoria eles cobram muito a literalidade da lei. Então é o que está, certamente na lei, principalmente no CTN, eles nem vão para outras, para a legislação esparça. Para começar a falar sobre o crédito, a gente tem que ter esse esqueminha na mente. E o que seria esse esqueminha? Esse esqueminha é todo o processo que o crédito tributário passa. Então ele está previsto na... Tem a hipótese de incidência, que são as situações tributáveis. Ela está ali, quietinha, tem as previsões legais. E quando vai o particular e realiza uma dessas situações tributáveis, ele realiza o fato gerador. Com a realização do fato gerador, ele cria uma norma individual e concreta. Ou seja, ele adquiriu um veículo. E ele se tornou então, ele adquiriu, ele fez a transmissão certinha. Ele é proprietário. No início do exercício seguinte, aquisição, ele é proprietário do veículo automotor. Então ele realizou o fato gerador do IPVA. Com essa realização, se gera uma obrigação tributária. Tem, e dentre as obrigações, a gente vai falar disso na próxima aula, tem as acessórias e as principais. A principal é sempre uma prestação pecuniária. E dessa, a partir, quando constata essa obrigação, a fazenda, o Estado, ele passa a ter um crédito. Só que esse crédito, ele só pode ser exigido depois que é feito o lançamento. E o que que é o lançamento? O lançamento, ele é a formalização dessa norma individual e concreta, que a gente chama, né? A formalização do fato gerador e da obrigação que ele gerou. Resumindo, o lançamento, ele é atividade privativa da administração pública. Mesmo quando tem a participação do particular. Inclusive, nas modalidades, o que muda de uma modalidade de lançamento para outra é o nível da participação do particular, né? Mas, voltando, a gente fala disso daqui a pouco. O objetivo do lançamento, então, é determinar a matéria tributável, né? O que que está se tributando ali. Os sujeitos da relação, para qual ente político está se tributando, né? E quem está se tributando. E os valores, a quantificação desse tributo. A autoridade, ela não é definida pelo Código Tributário, mas os entes políticos, eles podem definir. Eles podem criar uma lei para determinar uma autoridade. Como no caso da Esfera Federal, eles designaram o Auditor Fiscal da Receita. Tá só como demonstração. A atividade de lançamento, por ser uma atividade feita pela autoridade pública, ela tem as características de todo o ato público. Porque o direito tributário e o direito administrativo, eles estão intrinsecamente ligados. Então, o ato é vinculado, ele é obrigatório. No caso do lançamento, ele ainda tem o risco da responsabilidade funcional. A responsabilidade funcional, ela é diferente da penal e da civil, porque seria uma questão disciplinar. E essa atividade, ela é exigível, só que ela não é autoexecutável. Ou seja, para poder executar o lançamento, precisa inscrever em dívida ativa. E aí, sim, abrir o processo de execução. Ele, o lançamento por si, não é. E tem um detalhe muito importante também, que cai bastante em concurso. Eu até fiquei chocada com isso. É que o crédito tributário, ele tem que ser pago em moeda nacional. Quando é feito o lançamento, não pelo fato de ser em moeda nacional, mas pela questão da conversão. Quando é feito o lançamento, mesmo que o tributo esteja valorado como a moeda estrangeira, faz a conversão, só que não na data do lançamento, na data do fato gerador. Presta atenção nesse marco, porque tudo no tributário, essas questões que caem bastante em prova, é sempre em relação ao marco. Quando é o marco inicial da decadência, da prescrição, da atualização monetária, da conversão cambial. Então, é convertido com base no câmbio do fato gerador, não do ato do lançamento. Tipo, grifem isso, sério. Já vi cair. Espera só um minutinho. Bom, e quando está fazendo o lançamento, tem que se observar a legislação do fato gerador também, quanto à matéria. Ou seja, quando vem uma lei nova, essa lei só se aplica em relação aos procedimentos. Aos procedimentos, às vezes, muda a questão de critérios de apuração e afins. Mas, se ela traz responsabilidade para terceiros, ela não é aplicada no caso de fatos geradores que já ocorreram. Enquanto à matéria, o CTN, ele adota o princípio da outra atividade. Ou seja, é aplicada a lei do fato gerador. Ok? Perfeito. Então, vamos lá. Em relação aos fatos que já aconteceram. A lei aplicada aos fatos que já aconteceram, como eu disse, é a da data do fato gerador, de quando realizou a situação tributável, com exceção das alterações interpretativas. Quando vem uma alteração interpretativa, ela só pode ser aplicada também a fatos pretéritos quando ela beneficia o sujeito passivo. Então, vamos lá, retomando. Quando se trata da matéria do fato gerador, da situação tributável, vai ser aplicada a lei da data que ocorreu essa situação, que foi realizado o fato gerador. Quando se trata de procedimento e afins, de legislação nova que prevê como vai ser feita essa apuração, é a legislação em vigor, com exceção se ela atribui responsabilidade para terceiros. Então, por exemplo, eu poderia colocar no lançamento os sócios. Aí veio uma lei nova que previu a possibilidade de incluir uma terceira pessoa, ou tomador de serviços, por exemplo. Só que já aconteceu esse fato. Então, ele não pode colocar, mesmo fazendo o lançamento na data da lei nova, ele não pode incluir esse tomador de serviços. E se o lançamento já está feito, se o crédito já foi constituído, ele também não pode incluir esse tomador na CDA, na certidão de dívida ativa. A gente retoma isso depois. Tem também a previsão quanto à modificação nos critérios, como foi discutido em âmbito administrativo, a judicial teve uma modificação na aplicação da lei pela fazenda e afins. Esses critérios, eles também sempre respeitam os atos perfeitos, e só podem ser aplicados aos fatos geradores depois da sua introdução no sistema. Bom, o CTN prevê também algumas possibilidades de modificação do lançamento. Depois que ele foi feito, ele pode ser alterado por razões judiciais ou extrajudiciais. Em relação a... Pelas razões judiciais, seria pela impugna... Desculpa, ainda na extrajudicial. Ele pode ser modificado pela impugnação do sujeito passivo, ou seja, recebeu a notificação. Tem um prazo para poder apresentar a defesa, dependendo da espera, geralmente em 30 dias, né? Mas depende da espera, não se apeguem a isso por enquanto. Para poder apresentar a defesa, o recurso, e com isso, além de tudo, suspende a exigibilidade. O recurso de ofício, o que acontece? Se a autoridade percebeu que ela cometeu um equívoco, ela mesma pode alterar. Ela tem esse poder pelo poder de autotutela da administração pública. Eles podem modificar, revogar seus atos. E tem também a questão das hipóteses de lançamento de ofício. Eles podem fazer essa alteração quando uma autoridade percebe um erro da outra. Ou um erro de homologação, a autoridade percebe um equívoco no lançamento feito. Então, ela pode também fazer essa alteração. Qual é a diferença dessas duas últimas hipóteses? No recurso de ofício, seria a própria autoridade que fez o lançamento, revendo o seu ato. E na outra, na questão da iniciativa da autoridade administrativa, é outra autoridade revendo o ato anterior. Que pode ter sido feito pelo contribuinte, pelo particular, ou pela própria, ou por outra autoridade administrativa. Ok? Perfeito. Agora, em relação às modalidades de lançamento. As modalidades, elas influenciam nos prazos. Bom, elas influenciam para avaliar tudo, na verdade, na questão do lançamento. Vamos começar com a modalidade, com o lançamento de ofício. O lançamento de ofício, ele pode acontecer em quatro hipóteses. Ele pode ser feito por determinação legal, como seria o caso do IPTU e do IPVA. A fazenda já tem um cadastro, né? Então, eles já sabem quem é o proprietário, já sabem do que o objeto. Então, aconteceu o fato de ir a dor, começou outro exercício, eles já mandam. Então, é mais prático. Ou, eles podem fazer também o lançamento de ofício, por causa de uma falha do contribuinte. Então, o contribuinte, ele tinha que prestar declaração. Ele tinha que fazer, por exemplo, o lançamento de promulgação, né? Prestar declaração e afins. Ele comete algum equívoco. Qualquer equívoco que a fazenda perceber, ela pode fazer também de ofício o lançamento. Nesse caso, ela acaba aplicando a penalidade, né? Não é só, ele só não corrige apenas o lançamento do tributo, ela aplica a penalidade também. A terceira hipótese seria quanto a um erro da própria autoridade. A autoridade pública, ela pode fazer o lançamento de ofício e quando ela constatar, às vezes não é nem questão de erro, né? Como, por exemplo, ela não tinha conhecimento de um fato, ela acabou descobrindo, cruzamento de dados e afins. E ela pode fazer um outro lançamento de ofício. Nesse caso, caberia também um lançamento complementar. Ela não precisa anular completamente o lançamento anterior. Ela faz um novo lançamento complementar, um relacionado. Ou pode anular e fazer outro. E tem essa quarta modalidade, que eu disse, modalidade não, desculpa, hipótese dentro do de ofício, seria o por arbitramento. O por arbitramento, ele é feito quando o contribuinte tinha a obrigação de fazer a declaração, ele não prestou, ou ele apresentou documentos, ele fez uma declaração duvidosa. A fazenda tem motivo para não considerar aquela declaração. Então, eles vão se utilizar de métodos indiciários, eles vão fazer uma apuração para poder chegar a um valor, para determinar o valor, o fato tributável e afins. Na segunda modalidade de declaração, então, só vou retomar agora a de ofício. A fazenda pode fazer o lançamento de ofício por determinação legal, por falha do contribuinte ou responsável tributário, por algum fato novo ou alguma falha da própria autoridade pública, ou por arbitramento. Essas quatro hipóteses estão dentro ainda da modalidade de ofício. Ok? Esclareci ou compliquei? Então, tá bom. Bom, agora a segunda modalidade seria o lançamento por declaração. Lembra que eu falei no começo que o lançamento, ele é gradativo conforme a participação do contribuinte? No lançamento por declaração, tem participação do contribuinte e da fazenda. Geralmente, ele acontece nos impostos por transmissão, ou importação, exportação, em que o contribuinte vai lá, presta as informações necessárias para a fazenda, assim, o máximo, o mínimo necessário, na verdade. E aí sim, a fazenda faz o lançamento e notifica o contribuinte. Tá? Esse lançamento, ele pode ser retificado antes da notificação. Presta atenção nisso também, que isso cai. Qualquer retificação que vise reduzir o tributo ou excluir, só pode acontecer antes da notificação. Claro que visão lamentar ninguém vai querer fazer, né? Não, não sei o que é isso. Não, é? É verdade. Bom, já o lançamento por homologação, que seria a terceira modalidade, ele é feito com 100% da participação do contribuinte, não tem participação da fazenda. A fazenda, ela teria só o direito de homologar esse lançamento. Ela pode não fazer também, se ela não fizer, é considerado homologado. Então, o que que acontece? No lançamento por homologação, o contribuinte, ele faz a declaração, ele apura o valor e ele faz o pagamento. Nesse lançamento, inclusive, se pressupõe um pagamento antecipado, né? Porque ele já declara pura e paga. No mundo perfeito. A fazenda tem 5 anos a contar do fato gerador para poder homologar esse lançamento. Vê que não é da declaração, não é do pagamento, é do fato gerador, que conta o prazo para ela homologar, tá? Isso se a letra não fixar prazo contrário, prazo diferente e afins. Agora, vamos ao que interessa. Quando se dá a constituição definitiva do crédito? Ha, ha, ha. Professora, qual é o exemplo desse por homologação? O ICMS. Por exemplo, quando a gente emite uma nota, não tem o espaço que a gente destaca os tributos que a gente vai recolher? Então, por exemplo, o ICMS, o ISS. Aí tem 5 anos a partir desse lançamento? Não, do fato gerador. Nem sempre o lançamento, essa declaração, esse lançamento, é feito na data do fato gerador. Então, tem que retroagir. Tem que retroagir a contagem. Entendeu? Inclusive, foi simulada a questão da declaração valer já como... Ah, inclusive é o assunto de agora. Já falo disso. Em relação aos efeitos da constituição do crédito, que com esse lançamento, por exemplo, com a nota, com o recolhimento, fez a declaração tudo bonitinho, vai constituir o crédito, o fisco vai poder exigir. Não é? Então, justamente, essa constituição do crédito, quando ele se torna exigível, esse marco temporal, ele também é utilizado como marco inicial do prazo prescricional. E a súmula 24 do Supremo, ela traz a constituição definitiva do crédito como condição para tipificar crime material contra a ordem tributária. Olha como importante. Enfim. Então, nos casos em que tenha participação do contribuinte, como, por exemplo, lançamento por homologação, quando a gente emite a nota fiscal, faz as declarações, cumpre as obrigações acessórias, se considera que ele foi definitivamente constituído, que ele está estabilizado, vamos dizer assim, com a própria declaração. Então, a fazenda, ela não precisa fazer mais nada para constituir o crédito. Ele já foi constituído. O que ela faz depois é, eventualmente, questionar no prazo de homologação. Já nos casos em que ele é lançado de ofício, aí depende do tributo, porque aí é uma festa. No IPTU, foi simulado que o envio do carnê constitui definitivamente o crédito. No IPVA, é pior ainda, ninguém recebeu o IPVA esse ano, não é? Teve uma decisão do STJ que permitiu isso. Por quê? Ela sempre acontece da mesma forma. São publicadas as tabelas, com os valores, com os prazos para pagamento e afins no começo do exercício. E eles consideraram essa publicação como a constituição definitiva do crédito. Por isso que ninguém recebeu. Pois é. Foi. Constitui continuamente e corre atrás para pagar. Exatamente, que já começou o que não faz. Já começou. Tanto que tinha possibilidade de mora, inclusive, do parcelamento, que a gente chama de parcelamento, no caso do IPVA, quem correu atrás perdeu, né? Ele paga em cheio e depois que vem a... É, ficou muito bom, né? É, pois é muito seguro isso. Enfim, mas eles consideram que todo mundo sabe que acontece sempre da mesma forma, é publicado sempre no mesmo período. Então, fala lá, você já sabe. Não precisa mandar. Isso, né? Localmente falando. No caso, se considera o constituído definitivamente o crédito com a notificação válida do contribuinte. Então, aqui vamos recapitular, porque é muito importante. O crédito, ele... A constituição do crédito, ela influi no quê? Ele se torna exigível quando ele é definitivamente constituído e ele funciona como marca inicial para o prazo prescricional. Até a constituição opera a decadência e as hipóteses de exclusão da obrigação tributária. Constituiu, aí começa o prazo prescricional. E em relação à constituição do crédito, quando é por homologação, quando o contribuinte faz uma declaração para a fazenda, declara ou constituiu, tá? Nos casos de lançamento por ofício, que é a atividade da fazenda, no caso do IPTU, é o envio do carnê, não era envio. No caso do IPVA, é com a publicação da tabela. Maravilha, né? Enfim. E nos outros casos, é com a notificação válida. Ok? Dúvidas? Perfeito. Então, vamos lá. Eu falei sobre a decadência, né? Vamos começar agora com emoção, porque isso cai muito também. Todo assunto aqui cai muito, então presta atenção. Enfim, a decadência é a perda do direito de constituir o crédito. Ou seja, se ele não lançar em 10 anos, aí a modalidade vai influir também no prazo inicial. Em 10 anos, não, desculpa, em 5 anos. Se ele não lançar em 5 anos, não pode lançar mais. Decaiu o direito. No caso do lançamento por homologação, o prazo é de 5 anos, né? Para a decadência, conta. Tem a diferenciação do prazo do 173, que seria a contar do primeiro dia do exercício seguinte. E tem o prazo de homologação. Não dá para confundir. De qualquer forma, a decai. Só que quando se aplica um, quando se aplica outro. O prazo previsto no 150, que seria a homologação, que é a contar do fato gerador, ele é aplicável quando o contribuinte faz a declaração e ele faz o recolhimento. Então, aqui, ele, teoricamente, cumpriu a obrigação dele. Só que tem esse prazo para homologar e a fazenda constatou alguma irregularidade e fez o lançamento de ofício. Ok? Nesse caso, o prazo conta do fato gerador. Agora, e se o contribuinte não declarou? Ou não pagou? Ele declarou e não pagou. Nesse caso, se conta da data do primeiro dia do exercício seguinte que ele poderia ter lançado. Entendeu? Então, é importante essa diferenciação. Oi? Tá absorvendo. Tá absorvendo? Calma, a gente vai recapitulando. Os assuntos vão retornando porque não adianta um estar muito interligado com o outro. Enfim, esse 173 também, quando ele trata de prazo decadencial, ele prevê uma hipótese de reinício da contagem do prazo. Pois é. A cara de assustada dela. Enfim, ele permite esse reinício, funciona como uma interrupção. Então, quando for publicada, quando se tornar definitiva, transitar em julgado e afins, a decisão que tiver anulado por vício formal o lançamento feito. Reparem que se anulou por vício material, não começa o prazo de novo. Tem que ser por vício formal. Só assim reinicia esse prazo decadencial. Bom, na questão do contribuinte não ter feito a declaração, também é o prazo do 173, que seria do exercício seguinte. Isso já está pacificado pelo STJ. Então, vamos lá, recapitulando. Quando é feita a declaração por homologação, modalidade por homologação, lançamento por homologação, o prazo para a fazenda homologar é 5 anos do fato gerador. Se o contribuinte lançou, não pagou, aí conta o prazo a partir do exercício seguinte ao que ele podia ter declarado. Ok? E se ele não lançou, aplica a mesma regra. Certo? Agora vamos partir para as hipóteses de exclusão da obrigação tributária. O código, ele prevê duas possibilidades para fazer essa exclusão. Que seria a anistia, ela se refere à multa, e a isenção, que se refere ao tributo. Começando pela isenção, a isenção, ela só pode ser concedida por lei. Ela é um benefício fiscal, ela pode ser concedida em caráter geral ou individual, ou seja, ela pode ser concedida para todos os contribuintes, ou por algum critério para determiná-la classe de contribuintes. Quando ela é concedida em caráter geral, ela passa a produzir efeitos com a data que entrar em vigor. Então, aí os contribuintes já podem começar a usufruir desse benefício. Mas quando ela é concedida em caráter individual, ela vai prever requisitos e afins, e só vai produzir efeitos depois que o contribuinte apresentar o requerimento, demonstrando que ele se encaixa em todos os requisitos, que se eventualmente ela pede alguma garantia, que ele vai saber, enfim. Ele tem que preencher todos os requisitos que a lei está prevendo e solicitar para a fazenda, para a autoridade pública, para poder usufruir dessa isenção. E ela só passa a produzir efeitos para ele depois do despacho da autoridade. Então, quando é geral, a lei entrou em vigor, beleza, estou isento. Quando é individual, eu apresento o requerimento, a autoridade permitiu, aí sim que estou isento. Antes disso, não. E esse despacho que concede autorização, ele pode ser revogado, ele não gera direito adquirido. No caso da concessão individual, que seria para determinados grupos, ele não gera direito adquirido. E, inclusive, a autoridade pode verificar se o contribuinte de fato preenche todos os requisitos e revogar se ele achar que tem algum requisito que não está satisfeito, mesmo depois que concedeu. Mais ou menos isso. Mais ou menos, mas assim, se preencheu os requisitos, não tem problema. É que, às vezes, por um acaso, a fazenda percebeu que ele não preenchia. Às vezes, até o contribuinte achou que preenchesse, mas ele se confundiu. Enfim, ele acabou se confundindo. Então, a fazenda pode revogar. Se foi nesse caso de confusão, foi por um acaso, ele não sabia que não preenchia, ele achou que aquele documento, por exemplo, valia. Aí, não aplica a multa. Não aplica a penalidade na cobrança, abre um novo parácio para pagar e tudo mais não aplica a penalidade. Mas, se a fazenda descobriu idolo, fraude ou simulação, ou seja, ele forçou a barra para conseguir essa isenção, aí aplica a penalidade. Mesmo assim, não vier a modificar a condição da pessoa, é que eu estou pensando no IPTU para a idosa, sabe? Que tem isenção lá e tem que ser o único imóvel e tal. Se a pessoa conseguir, de repente, ele falecer e é da... Entendi. Isso acaba sendo, no caso do IPTU, apurado no exercício seguinte, ou quando faz a alteração, porque fez o formal, tem a verificação, tem a verificação. Alterou a situação, eles vão verificar, né? Ainda mais, geralmente, esses benefícios têm um prazo que você tem que renovar o requerimento. Entendi. Não é tão simples. Tem que renovar, tem que renovar, vai passar por outra avaliação, né? Depende do benefício, depende de como a lei determina, né? Tudo é variável. Mas, nesse sentido, em que medida, por exemplo, a isenção, se diferencia entre a imunidade? A imunidade, ela afeta a competência, o poder de tributar. As previsões de imunidade, a fazenda, desculpa, o legislativo, ele não pode tratar sobre aquilo. Entendeu? Já é uma vedação constitucional do poder de tributar, é uma limitação. Entendeu? Na isenção, ele trata por medida legal. Por exemplo, o homem tem a competência e ele menciona. Isso, ele tem a competência, ele pode tributar. Só que, o que acontece? É uma hipótese legal que ele exclui a cobrança. Eu esqueci o termo no momento, mas ele pode suspender, por exemplo, a cobrança ou a isenção, no caso, né? Isso é uma possibilidade legal. Ele tem essa autonomia de fazer. Vocês entenderam a diferença? Bem legal, bem interessante. Sim, sim. E é muito importante também. Bom. Passando agora para a anistia. A anistia, quando ela é concedida em caráter individual, individual não, né? Mas quando ela é concedida de forma limitada, a limitação tem que seguir alguns parâmetros. Então, o código traz, como por exemplo, a limitação relacionada, que a anistia pode ser concedida para determinados tributos ou para algumas infrações, dependendo da punição, conjugada ou não com outra obrigação ou com outra penalidade. Ela pode ser concedida para determinado território ou conforme a condição, né? Por exemplo, se pagar à vista, tem anistia de tanto por cento, ou seja, eles falam 90% de desconto, um percentual de desconto seria anistia. Se pagar parcelado, tanto, sabe? Reduz. No caso, a anistia, ela não se aplica a crimes, contravenções ou infrações cometidas com dolo, fraude e afins. Nenhum benefício fiscal, quando o contribuinte obtém ele, em razão de fraude, dolo, simulação, nenhum é concedido. Então, a anistia também não seria diferente. Certo. Ok, quanto à anistia e à isenção. Destacando que imunidade é uma limitação à competência, ao poder de tributar e isenção a uma faculdade doente. Perfeito. De reduzir e afins. Agora, falando da prescrição, que também, bom, todos os temas são importantes, acho que eu já ressaltei isso um pouco. Tem a prescrição normal e a prescrição intercorrente. A prescrição normal seria a perda do direito de promover a ação de execução em cinco anos. Só que esses cinco anos, eles dilatam. Porque tem muitas causas interruptivas e muitas causas suspensivas. É possível virar cinquenta. É difícil, mas é possível. E tem essa prescrição intercorrente. O que é isso? Não está no CTN, mas eu trouxe porque é importante. Ela, quando, por exemplo, tem uma ação judicial. E fica parada por cinco anos, sem nenhuma causa suspensiva e afins. Por exemplo, teve a ação, não garantiu o juízo, foi lá citado, bonitinho, não ofereceu bens para garantir a dívida. A fazenda não encontrou, a justiça não encontrou bens para apenhorar. Aí, arquivou o processo. Desse arquivamento, se ele ficar cinco anos parado, prescreveu. Aí, não pode mais cobrar. A fazenda perdeu também o direito de exigir esse débito, esse crédito. Ok, vamos agora para as modalidades, para as hipóteses de interrupção da prescrição. No caso, a prescrição intercorrente, ela seria mais ou menos para a gente, dentro do processo símbolo, como uma preclusão? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Só que seria equivalente. Ok, no caso, nesse caso, só tem foral mesmo, né? Porque teve início do processo, deixou de praticar qualquer ato, ficou parado, prescreve isso. Isso, isso. A gente aplica a prescrição antes de ter uma ação. Então, dentro do processo, seria preclusão. Seria similar. É que, no caso, não trata de preclusão, porque, por exemplo, não teria um prazo previsto para apresentar uma medida, entendeu? Ele ficou parado porque todas as medidas foram tomadas, só que não conseguiu. Não achou bens e passou um tempo, a fazenda não movimentou de novo esse processo. Então, por isso que ainda é prescrição, não seria preclusão. Mas, no caso, mesmo que o processo tenha ficado parado, desculpa, tem que ter uma perdão. Imagina. Mas, mesmo nesse caso, o processo tenha ficado parado, sem nada, parado, por exemplo, em um escaninho lá, de algum tribunal, ou, como você falou, o processo tem sido arquivado, porque ele é no interesse. Arquivado. É arquivado. Não, é que ele é arquivado provisoriamente, nesse caso. Ah, tá. Não é arquivado. É, não, ele não é extinto. É o arquivo provisório. Justamente por não ter encontrado, às vezes, está aguardando uma nova movimentação, aguardando mudar a situação do contribuinte. Falar, dá um prazo, vai fazendo, movimenta de novo. Então, ele é arquivado provisoriamente, porque na situação que o contribuinte se encontra, naquele momento, quando tentou fazer a penhora e afins, não localizou nada. Entendeu? Então, é obrigação da fazenda movimentar. Entendeu? Tá claro? Sim, sim. Perfeito. Então, retomando. Das hipóteses de interrupção da prescrição, ou seja, do reinício do prazo, é interrompido pelo despacho que ordenar a citação, ou seja, não é pela citação, é pelo despacho que ordenar. Já interrompeu. Pelo protesto judicial, ou por qualquer ato judicial que constitui imora o devedor. Ou seja, criou uma obrigação, interrompeu. E aí, desculpando mais uma pergunta, e aí é interrupção mesmo. Volta contra o prazo todo de novo. Isso. E se for de novo, você tem que se movimentar. Isso mesmo. Aí é interrupção. Tá. E qualquer um desses atos vai acontecer a qualquer momento. É com emoção. É com emoção. É com emoção. E é possível a interrupção também, é... de forma extrajudicial, por qualquer ato que importe no reconhecimento pelo contribuinte que ele deve para a fazenda. Como, por exemplo, vocês já ouviram falar no parcelamento especial, no Refis, que abre todo ano? Não sei se foi... Vai abrir. Abriu o do Simples. Inclusive... Eu acredito que vai abrir. Na verdade, não dá para falar nunca com certeza, né? Mas tem de abrir. Enfim. Quando faz o parcelamento, tem sempre um enunciado que você está reconhecendo o débito. Entendeu? Então, esse parcelamento... É, apesar que é administrativo, mas de qualquer forma que você reconheceu o débito... E eu tinha sempre... Desculpa, meu irmão. Não é disso. Se quando você admitisse, por mais que seja no mais ser administrativo, se depois realmente te impedir judicialmente de questionar aquilo... Não, não impede. Não impede. Oi? Não, uma vez se reconheceu a dívida. Não, mas não impede de questionar. Até pela inafastabilidade, né? Da tutelagem jurisdicional. Arquivo 5º está aí com tudo, gente. Mas é bem escrito, né? É bem escrito, fala que você não pode reclamar depois. Mas assim... Ah, a gente sabe. Pertence ao mercado. É que nem... É que nem... Contrato de adesão. Sim, é contrato de adesão. Você não tem escolha, né? Precisa daquela coisa... Enfim. Contrato bancário, né? Contrato bancário. Não tem como. E nesse caso, assim, ah... Reconhece... Reconhece... Beleza, você fez o parcelamento, você precisava regularizar a sua situação. Aí vem o STF e decide, que nem agora no caso que ele excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Por quê? Veio uma lei equiparando o termo receita bruta a faturamento. Faturamento é tudo que entra. Receita bruta já tem uma apuração maior. E com isso, o ICMS acabava entrando, porque você emite a nota, você vende pelo valor total e você destaca depois o ICMS, ICS e afins, né? E o faturamento acaba incluindo eles. E as contribuições que são com base na receita bruta, acabavam ficando com uma base de cálculo muito alta. Entende? Aí, ok. Foi, parcelou tudo. Teve essa decisão do Supremo. Não vai poder discutir? Entendeu? Então, ainda pode. Vamos lá. Admite a suspensão. Nas causas de suspensão, eu destaco o artigo 155 do CTN, que quando a moratória é concedida, mas a fazenda acaba apurando, verificando que houve fraude, simulação, dolo, e na concessão dela, na obtenção dela, esse período entre a concessão e a revogação da moratória não conta. É como se tivesse suspendido o prazo da prescrição. Ok? Perfeito. E as outras hipóteses são o rol de suspensão da exigibilidade no artigo 151 do CTN. Retomando a moratória, a moratória é a dilação do prazo, ela é diferente do parcelamento, embora às vezes se confundam, porque pode ter moratória que nem o caso do IPVA. Quando o IPVA chega, você tem um desconto para pagar ele à vista, ou você pode pagar ele em três prestações. Isso é uma hipótese de moratória, por quê? O tributo, vou pico, geralzão falando, ele não estava vencido. Ele foi constituído ali e já foi concedido uma dilação de prazo. Você não está reparcelando um débito que você já tinha. Por isso que não envolve encargos e afins. E a moratória, ela pode ser concedida, inclusive, para tributo vencido. O que ela faz, então, nesse caso? Ela aumenta o prazo, ela dilata o prazo para pagar ele. Tinha vencido, você se deu bem. Tem um prazo novo para pagar. Não é? Então, destacando que é diferente, então, do parcelamento, mesmo que a moratória seja feita em prestações. Eles separaram moratória de parcelamento só no começo dos anos 2000. Ela também pode ser concedida de forma geral para todo mundo, ou conforme alguns critérios. E quando ela é concedida de forma individual, assim como a isenção, tem que estar tudo na lei. Quais são os requisitos, qual a forma, em quantas vezes. Tem tudo, tem que estar tudo detalhado na lei. Exemplo do que fazem com refis. Que, embora não seja moratória, um se trate de moratória, está tudo detalhado. Bom, ela também não gera direito adquirido, quando ela é concedida de forma individual. Todos esses benefícios, concedidos de forma individual, não gera direito adquirido. Não geram. E eles podem ser revogados a qualquer momento, tem que renovar o requerimento, e só passa a surtir efeito depois do despacho da autoridade que concede. A autoridade falou, não, tem direito. Então, aí passou a surtir efeito. Diferente do geral. O geral entrou em vigor, estou isento. Ok? E, da mesma forma, se acabou, se a autoridade concedeu, mas depois ela verificou que, na verdade, não tinha direito, ela vai cobrar esse valor sem penalidade. Mas se ela verificar dolo, simulação, se ela verificar algum ilícito, aí ela aplica penalidade. Certinho? Essa moratória, o código prevê que ela pode ser concedida de forma autônoma ou heterônoma. O que é isso? Ou pelo ente, que é competente para instituir o tributo, ou pela união. Mas qual o problema da forma heterônoma? Que seria pela união afetando os outros entes políticos. Tem a isenção heterônoma, né? E a igualdade entre as pessoas políticas. Então, isso feriria o artigo 151 da Constituição, que veda que um ente afete o outro, né? Que, por exemplo, a união conceda um benefício em âmbito estadual e municipal. Então, a doutrina e a jurisprudência só aceita a aplicação desse artigo, no caso dessa situação, em situações excepcionais. Ok? Perfeito. As regras para concessão também é... É insonaquil. Tem que ser... Tem que preencher todos os requisitos, depende do despacho, não gera direito adquirido. Então, sobre a moratória, tudo certo. Perfeito. Vamos voltar agora para o parcelamento, que muito se confunde com a moratória. Destacando, então, que no parcelamento, diferente da... Que no parcelamento teria a cobrança de encargos, pode ter. Se não tiver, porque a lei assim quis, né? O legislador assim preferiu. Ele... Quando ele é feito, quando é previsto um parcelamento para o devedor em recuperação judicial, o prazo do parcelamento, ele não pode ser menor que a lei federal. Então, um limite mínimo, assim, por exemplo, parcelamento ordinário até determinado montante é em 60 vezes, pela lei ordinária. Não pode ser menor que 60 vezes. Pode ser 300, 180, 120, mas não pode ser 59. Ok? Certei a diferença dele com a moratória, já destaquei, que na moratória não tem essa cobrança de encargos, porque ela é uma dilação do prazo, ainda que em prestações. Como outras hipóteses de suspensão, tem o depósito do montante integral que tem que ser em dinheiro. Isso já foi pacificado também pelo STJ, até pela liquidez. Então, só permite a suspensão se o depósito é feito em dinheiro. As reclamações dos recursos em âmbito administrativo também suspendem a exigibilidade. A concessão de medida liminar, seja em uma das seguranças, seja em outros tipos de ação judicial, também suspendem. E é isso. Então, vamos lá. Causas de suspensão. A moratória, o parcelamento, o depósito integral em dinheiro, os recursos no âmbito administrativo e no âmbito judicial. E quando o crédito se extingue, a modalidade clássica é a mais desejada pela fazenda e por todos é pelo pagamento. Só que tem 11 possibilidades. Então, enfim, o pagamento, ele pode ser feito de diversas formas. Ele pode ser feito em moeda, em moeda corrente, no caso, em dinheiro. Ele pode ser feito em selo postal, ele pode ser feito em cheque. Os selos que eu vou tratar aqui são uma espécie de títulos. títulos no âmbito fiscal. Quando a lei não fala nada, o pagamento, ele tem que ser feito em 30 dias. Mas sempre vem o boletinho ali com a data, né? Mas na dúvida, 30 dias. E na repartição competente, do domicílio tributário do sujeito passivo. A lei permite dar desconto no pagamento, a vista e afins. Se tiver atraso, também permite prever a cobrança de juros, de atualização e afins e penalidade. Só vale lembrar uma questão. Juros não se tratam de penalidade. É a remuneração do capital. Então, quando a gente fala que determinada verba está isenta de penalidade, ainda assim, cobra juros e cobra atualização monetária. Ok? Perfeito. Não se aplica o juros de mora e nem multa também nesse caso, no caso do pagamento, quando ele está pendente de consulta. O que é isso? Consulta, por exemplo, chegou o lançamento lá. Foi notificado. E surgiu uma dúvida sobre a aplicação da lei. Tem uma medida administrativa que chama consulta. Então, se apresenta no órgão administrativo e suspende a cobrança de juros e penalidade pelo pagamento. Depois que esclareceu, finalizou o procedimento de consulta, aí volta a correr o prazo normal. Eles te dão um novo prazo para pagar. Ok? Perfeito. Tem a previsão desses selos que eu comentei. Tem a questão da estampilha e do papel selado também. São títulos que... Arcaicos, né? Se a lei quiser, pode usar, mas... Enfim, né? Enfim, são títulos. E o que acontece? Esses títulos só considerava pago quando inutilizava. Que nem... Que nem foi isso. Você vai adquirir um papel, né? E esse papel é atribuído algum valor pra ele. Aí você foi lá e como se você estivesse fazendo a cobrança porque nem funciona a compensação bancária. Então vai, faz a compensação pra pagar o tributo. Feito tudo regular, tactado, aí considera. Agora, se aconteceu algum erro, a não ser que seja a culpa da autoridade administrativa, nem reforcimento consegue. Tá? Então se perdeu esse título ou se aconteceu algum erro por culpa do particular, esquece. É com emoção. É sempre com emoção na área tributária, mas é legal. Enfim, no caso de selo e de cheque, só vai considerar também extinto depois que o valor for efetivamente resgatado porque é muito fácil você ir lá e sustar. por óbvio. Então são essas as possibilidades e o código ele prevê até ordem de pagamento. Por exemplo, você deve muitos tributos pro mesmo ente, tributos variados, e tanto como contribuinte quanto como responsável tributário. Então ele prevê uma ordem. Os primeiros tributos que você vai pagar são aqueles em que você é contribuinte. de fato, sim, de direito de fato, não foi delegado pela lei que você tinha que recolher. Mas sim, você de fato é o contribuinte. Esses são reescolhidos em primeiro lugar. Ele prevê também, e isso já caiu em questão da defensoria, a ordem de pagamento quanto aos tributos. Então seria primeiro as contribuições de melhoria, em segundo as taxas e por último os impostos. A gente está tão acostumada com o imposto que sempre vai achar que o imposto vem primeiro, né? Não, nesse caso não. São as contribuições, depois as taxas e por último os impostos. Quanto ao prazo de prescrição, se for observar como critério para pagamento, é sempre crescente, ou seja, a prescrição está mais próxima, então você paga esse, né? E já quanto aos montantes, ainda tem impasse quanto aos valores, o mais alto. Lógico, né? Se fosse você querendo receber esse é o mais alto também. Justo, né? Bom, tem a compensação também como possibilidade, né? Uma hipótese de extinção do crédito. A compensação, ela também tem que ser autorizada por lei. E tem que ser prevista, como vai funcionar e afim. E podem ser compensados os créditos vencidos e os vincendos. E na compensação desses créditos que estão para vencer, pode ser concedido um desconto também. O CTN prevê que essa redução não seja maior que 1%. Há controvérsias. não é sempre se a lei autorizar acaba aplicando. Mas o CTN prevê como limite essa redução. E é vedada, especialmente vedada, a compensação de tributos antes, de tributos que estão sendo debatidos em âmbito judicial antes do trânsito em julgado. Então, você tem certeza, está pacífico, é daquela forma que está sendo feito. Você conhece seu direito, você tem direito à compensação. Espera transitar. Porque se começar a compensar antes, fazenda pode negar, pode falar que não cumpriu esse requisito que é expressamente vedado porque é vedado. Tá? É isso. O código prevê também a possibilidade de realizar transação, ou seja, acordo, remissão. A remissão seria o perdão. Ele pode ser total ou parcial do tributo devido. Aí, acaba observando, ele pode ser condicionado à situação econômica, território, enfim, ele tem que ser condicionado também a algum fator. O código prevê algumas possibilidades, tá? Como, por exemplo, a ignorância que são perdoáveis, né? Cometidos pelo sujeito passivo, perdoa. A aplicação do tributo. E afins. A diferença entre remissão e anistia é que remissão seria referente ao tributo e anistia é penalidade. Ok? Isso é importante saber também. A prescrição e a decadência também geram a extinção do crédito tributário. Aqui merece um adendo porque a prescrição no âmbito civil, se você pagou, pagou, era devido. No âmbito tributário é diferente, porque se você vai e paga depois de prescrito, não é causa de extinção? Então, você pode reaver. Entendeu? Se com a prescrição extinguiu o débito, quer dizer que você não devia ter pago, ele está extinto. E aí, não tem o pagou mal. Não tem o pagou mal. Não é que nem no âmbito civil. Tá? Bom, o pagamento antecipado também é hipótese de extinção no caso da homologação. Por que ele está separado do pagamento? Porque nesse caso, depende da homologação. Se o fisco homologou ou não falou nada, extinguiu. Tá? São regras diferentes. A conversão do depósito em renda. Óbvio, estava lá depositado garantindo, virou renda, liquidou. a consignação em pagamento. Ah, quando você não sabe para quem pagar, que nem acontece muito com o IPTU, né? Dois municípios lá cobrando o mesmo fato gerador. Enfim. Vai, conseguindo, aí brigue na justiça. É mais ou menos isso. E também cabe a consignação quando, por exemplo, o ente está condicionando o pagamento. Você quer pagar o tributo, mas ele está condicionando ao cumprimento de alguma obrigação, ao pagamento de outro tributo. Ele está fazendo algumas exigências sem fundamento legal. Se tiver fundamento legal, paciência. Mas se não tiver, pode consignar. Quando ela é considerada improcedente à consignação em pagamento, também vai cobrar o valor a questão de juros, de juros, multa e afins. também é extinto pela decisão administrativa irreformável, não tem mais como fazer nada no âmbito administrativo, extingue. Se assim considerou o tribunal administrativo. Por decisão judicial transitada em julgado, também extingue. E tem a hipótese de ação em pagamento. Inclusive, sai uma portaria recente sobre isso. na procuradoria, permitindo a dação em pagamento de imóveis, regulamentando. Então, a dação em pagamento também é possível, mas precisa ser regulamentada. E, mesmo depois de extinto o crédito, se a fazenda verificar que teve algum vício, algum erro... Agora, imóveis também é peritivo? Oi? Imóveis, imóveis, não? Olha, pelo que eu tenho conhecimento, sai imóveis. imóveis. Ah, não, eu pensei que você te falou, te conheci uma portaria. Ah, não, isso, sai uma portaria regulamentando a dação em pagamento de imóveis. Tá? Imóveis, depende da lei, depende da lei, mas que eu tenha conhecimento. Bom, se foi pago algum tributo que não devia ter pago ou foi pago a mais, né, é cabível a repetição de um débito. O que seria isso? Pagou errado, pagou mal, você pode ser ressarcido, né, e tem cinco anos também, a maioria dos prazos no âmbito tributário são de cinco anos, a maioria, não todos. A partir da data do pagamento, no caso, e quem que pode pedir essa repetição? Quem pagou? ou quem está autorizado a receber. Por exemplo, no caso do ICMS, conforme vão adquirindo os produtos na cadeia de produção, recai ICMS sobre todos eles, não é? E um vai compensando no outro. Então, é, sei lá, eu preciso de determinado insumo. O ICMS que a pessoa que me vendeu pagou foi coberto pelo que eu paguei para ela, porque estava incluso no preço da venda. Entendo. E, então, e aí eu vendi, beleza, eu vendi para o terceiro. Então, é, acho que estou usando um exemplo ruim, mas, não sei. Isso geralmente acontece em tributos indiretos, porque tem essa compensação, vai abatendo na cadeia, né? Então, quem arco, de fato, com o ônus, por exemplo, ó, o produto está ali comigo, teve essa diferença? Eu fui a última, isso, a última que recolheu o ICMS sobre aquilo. Eu posso cobrar. Ah, o que, recolheu antes, quer cobrar por aquela fase. Eu tenho que autorizar. Ok? Seria mais ou menos isso. Prazo também de cinco anos, a contar da extinção do crédito, ou da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa que tiver anulado, reformado ou revogado ou rescindido decisão condenatória. ou seja, não cabe, não cabe, até tem uma questão referente a decisões. Lembrem, é sobre decisão que tiver reformado, anulado, revogado ou rescindido decisão condenatória. presta atenção nesse condenatória. Tá? Certo. Se ela é negada, tem dois anos pelo artigo 169 para entrar com a anulatória. e tem a previsão inclusive que a ação judicial visando a repetição de indébito, ela interrompe esse prazo. No caso, a anulatória prevista no 169 é referente a decisão que denegou, que ela negou a repetição de indébito. Você entrou, ok, você pagou errado, você entrou no âmbito administrativo tentando reaver esse valor. Negou. Aí você tem anulatória. Ok? Anulatória da decisão. Certo? Os cinco anos é para reaver o valor em si. Agora, quanto às garantias e privilégios do crédito tributário, aí a gente descobre que não é tudo tão em favor assim do físico. Tem os seus poréns. Como no caso, o que é muito favorável para ele é a presunção de fraude. Por exemplo, tem um processo, o contribuinte foi devidamente citado, foi concedido o prazo, ele não pagou, ele não ofereceu a bens a penhora, e não encontrou nenhum bem penhorável, qualquer alienação que ele fizer, que o torne, alienação ou oneração de bens, que o torne insolvente, é considerado fraudulento. Não precisa nem provar se era fraude ou não. presume-se que é fraude. Pois é. É para segurar o crédito, porque às vezes a pessoa começa a fazer dilapidação de patrimônio, fala, estou devendo, aí passa para o nome do filho, começa a fazer isso, isso é para poder resguardar também o direito do Estado. E eles têm também como garantir a indisponibilidade de bens. O que é isso? A mesma coisa. Ah, desculpa, na presunção de fraude, o simples fato de você ter um crédito, da fazenda ter um crédito contra você, qualquer alienação já se presume fraudulenta, não é só depois de citado, que foi um exemplo porque você já está ciente. já no caso da indisponibilidade de bens, ela só pode se dar depois de citado, passou o prazo, no prazo legal não ofereceu bens a penhora, não encontrou bens penhoráveis, aí eles podem pedir a indisponibilidade. Aí, quando já tem uma medida judicial iniciada, o juiz vai, oficia cartório, oficia banco, oficia todo mundo e seus bens estão indisponíveis. Que coisa. Oi? Não é uma penhora, ele é diferente. Ele é diferente. A penhora é quando vai pra asta pública, tem todo o procedimento da penhora. A indisponibilidade, ela seria anterior. Então, por exemplo, não pagou, você está discutindo o débito. Ele pode pedir essa indisponibilidade. É literalmente uma garantia. É literalmente uma garantia. Por quê? No final, pra ter o direito dele garantido, pra saber que você não vai fazer dilapidação de patrimônio. Se você vender, por exemplo, o bem, vai acabar pagando o que deve pro fisco. Então, é sempre no limite do crédito. É literalmente uma garantia, pra ter certeza que ele vai receber o que ele tem direito. Só no lugar, uma conta bancária fica bloqueada a conta. E se ele tinha alguma dívida que era descontada automaticamente, o credor não vai receber o dinheiro do capreiro? Paciente. É que geralmente eles não vão bloquear, não deixem disponível a sua conta. É diferente. São outros bens e direitos. Conta, salário, essas coisas, são bens absolutamente empenhoráveis. Não, não, então. É que a conta corrente ela é utilizada pra receber o salário. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Então, assim, não tem como deixar indisponível. Não. Tem os limites, né? Tudo que é absolutamente empenhorável ou vai ser atingido? Nem em caso de preferência. Tá? A gente já chega lá. Na presunção que você falou que é a qualquer momento que é diferente da escolher o crédito. É, não, é depois que constitui o crédito. O crédito. Isso. Você sabe que você tem uma dívida. Você sabe, só. Você sabe. Você não tem nada ou nada, mas de alguma forma... Isso. Porque depois a inscrição aí... Isso. E só se presume fraude se você ficar insolvente. Então, assim, ah, você vendeu ou onerou algum bem. Só que você ainda tem patrimônio. Quando você fez isso, você ainda tinha, né? No caso, posteriormente, você venha perder patrimônio, acontece alguma coisa. Mas quando foi feita essa venda, essa oneração, você ainda tinha. Então, você estava solvente. Ela não é fraudulenta. Ok? Perfeito. Em relação à recuperação judicial, partilha e em concorrência para a licitação, eles pedem prova de quitação de tributos. Então, é tudo para ter certeza que o crédito da fazenda está ok. Certo? Pois é. Tanto que na partilha, não finaliza a partilha ou a de justificação se não tem a quitação de tributos. A mesma coisa na recuperação judicial. Não é concedida a recuperação se não tem prova de quitação de tributos. E na concorrência também, para poder participar, salvo se a lei determinar, no caso da recuperação judicial e da partilha, não tem jeito. Precisa provar que está tudo pago. Na concorrência, se a lei autorizar, aí ok, mas regra geral, precisa estar tudo pago. Ou pelo menos a exigibilidade está suspensa. A CND está tudo positiva. Também é aceitável porque aí está suspenso. Tem que estar ok. Oi? A apresentação de certidão positiva com efeito de negativa. Ok, porque está suspenso. A sua situação tem que estar regular com a fazenda. Em relação, primeiro, só esclarecendo que as garantias são para segurar o direito da fazenda e os privilégios são benefícios concedidos à fazenda. São prerrogativas da fazenda. Interesse público, teoricamente, é o Estado. Interesse prevale prevalência do interesse público. Ok. Certo. Na questão do privilégio, já começa destacando a questão dos bens empenhoráveis que a gente estava falando. Todos os bens do contribuinte respondem pelos débitos tributários, exceto os absolutamente empenhoráveis. Ah, mas esse bem é empenhorável. Paciência. Responde também. Agora, se ele é absolutamente empenhorável, só nesse caso que ele não responde. Ok. Destaca isso também que é importante. Até os bens que são gravados por algum ônus real ou se tem aquelas cláusulas de empenhorabilidade e inalienabilidade. Pois é, meus caros. Enfim. Absolutamente empenhorável se você faz salário, não é? É, aquele um real. Isso, isso. Essas coisas. Bom, em relação à preferência, o crédito tributário, ele prefere a qualquer outro, com exceção dos créditos descorrentes da legislação do trabalho, de acidente, e tem algumas regras particulares de alguns processos, por exemplo, no caso de falência. No caso de falência, acho que até no próximo, tem uma série de exceções. Eles não preferem aos créditos extras concursais, mas olha a sacada. E também, pela lógica, faz sentido, né? Os fatos geradores que ocorreram no decorrer da falência são créditos extras concursais. então, você está devendo, está rolando a falência, começou a dever um tributo, constituiu o crédito, ele é extra-concursal, então, é devido, ele tem preferência. Tá? Então, aos extra-concursais, aos créditos passíveis de restituição, tá certo. E no caso da multa, ela só prefere aos créditos subordinados. Tá? Então, na falência, além dos trabalhistas e decorrentes de acidente, não prefere aos extra-concursais, nem aos passíveis de restituição, nem aos com garantia real. Ok? No processo de falência. O que que são créditos? Ah, são, assim, os créditos subordinados, eu vou ficar te devendo essa resposta pra poder exemplificar ele certinho, só pra não falar nada errado. Certo. Na cobrança judicial, os créditos tributários, eles não são sujeitos ao concurso de credores ou habilitação. Eles têm preferência e pronto. Tá? E se ele for contestado no processo judicial, o juiz, ele pode mandar reservar bens suficientes pra extinguir esse crédito. Ok? Pois é. No inventário e no arrolamento também. Eles são pagos preferencialmente a qualquer outros créditos que tenha. certo? A mesma coisa acontece que no caso de ser contestado precisa reservar bens pra poder garantir esse crédito até o final do processo. Na questão de liquidação judicial ou voluntária, o que é isso? Tem algumas pessoas jurídicas que não sofrem falência, como por exemplo instituições financeiras e afins autarquias. Elas sofrem, elas passam por essa liquidação. Nesse caso, os créditos trabalhistas não preferem os tributários. É um detalhe que é bom saber. Porque não se prefere. Prefere. Pois é. Bom, agora vocês entenderam tudo. Tem alguma pergunta? Eu estou só te devendo a relação de créditos subordinados porque me deu um branco. Não vai cair também? Espero que não, mas eu faço questão de responder. Enfim, eu trouxe algumas questões pra que vocês possam visualizar melhor como é cobrado a matéria de crédito, de constituição do crédito, constituição e extinção sobre o que eu passei aqui. Vocês entenderam? Confundi mais, esclareci? Esclareci. Então, tá bom, é importante. Porque vai cair, então se tiver dúvida, tira. Certo, vocês querem resolver algumas questões? Sim. Bacana, né? Então, vamos lá. Quanto ao lançamento tributário, é correto afirmar que o lançamento rege-se pela lei em vigor no momento de sua realização, mesmo que regule fato gerador ocorrido na vigência da lei anterior, de acordo com o Tempos Red Cat, a modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no lançamento pode ser aplicada a todos os fatos geradores anteriores que não foram objeto de lançamento por constituir somente modificação interpretativa da lei? Não. C. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante quando vise a redução ou exclusão de tributo somente pode ser admitida mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificar do lançamento? Acho que sim, pode ser. Vamos ver a próxima. D. São modalidades de lançamento de ofício por homologação por declaração por arbitramento e por preempsão? Não. Perfeito. A taxa cambial do dia do lançamento será utilizada na conversão para a moeda nacional nos casos em que o valor tributário estiver expresso em moeda estrangeira? Ai, que bonito! vocês estavam certos. É a C. É a C. É a C. É, por favor. E aqui? Ai, que preguiça. Pera. A autoridade tributária competente cabe declarar a existência do crédito tributário pelo lançamento. Ocasião em que deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. Eventual proposição de aplicação de penalidade pecuniária deve ser objeto de ato administrativo próprio, pois não se trata de tributo. Certo. Calma, calma. E aí? Toda a gente. Penalidade não é tributo. Isso é obrigação assessória, não é? Ok. Não. 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 Não, não. Tudo bem que aula sobre obrigações na semana que vem. que tem um desconto. Tem um desconto. E aí? Tá certo ou está errado? Levanta a mão quem acha que tá certo. Levanta a mão quem acha que tá errado. Tem que achar alguma coisa, a gente não dá pra deixar em branco. Então, no caso, a maioria acertou. Tá errado. Porque o artigo 142 prevê que no lançamento, se for o caso, é pra propor a aplicação de penalidade. Ah, não é possível. Não. Tanto que quando, que não tem nas hipóteses do lançamento de ofício, a correção de atos do contribuinte, por exemplo, pra sua declaração errada, que seja alguma coisa, e afins, nessa, quando ele faz esse lançamento de ofício, ele propõe as penalidades cabíveis. Entendeu? É bom. Vamos lá. Ah, certo. Em caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o não pagamento antecipado pelo sujeito passivo traz como consequência a alternativa a exclusão do crédito tributário, que deverá, portanto, ser lançado de ofício pelo fisco sob pena de prescrição. B. A necessidade do fisco em lançar de ofício, o que acontecerá com a lavratura de auto de infração e imposição de multa sob pena de decadência? Não. C. A extinção da obrigação tributária em cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador pela decadência, caso o fisco não realize o auto-lançamento nesse prazo? Não. Eu ia nessa. Eu ia nessa. Escreveu no eu? Vamos ver. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que o fisco lavre alto de infração e imposição de multa? É fácil, né? Demais a vida. E. A presunção de existência de crédito tributário por parte do fisco que deve imediatamente inscrevê-lo em dívida ativa e propor execução fiscal. de indústria de.. Tá, não, tá, não. Tá, não, tá, não. Certo. Aqui é sobre a restituição. Bom, vamos lá. De acordo com o Código Tributário Nacional, o direito de pleitear a restituição de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, pago espontaneamente e xingue com o decurso do prazo de... Cinco anos contados da decisão administrativa que denegar a restituição? Dois anos contados da data da extinção do crédito tributário? Um ano contado da data da extinção do crédito tributário? Dez anos contados da decisão administrativa que denegar a restituição? Ou cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário? Muito bem. Eu ia ficar preocupada. Perfeito. Não, foram bem até... Erraram o quê? Acho que só uma, né? Meu Deus, mulher. Enfim, vamos lá. A prescrição e a decadência são fenômenos que atingem o crédito tributário e, nesse sentido, impedem o Estado de abastecer os cofres públicos. A respeito dos dois institutos, é correto afirmar? A. O prazo para a constituição do crédito tributário é decadencial e conta da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. B. Somente atos judiciais, entre eles o protesto, interrompem o prazo prescricional. C. A prescrição se interrompe com a efetiva citação pessoal do executado. D. Eu falei B duas vezes, né? Então, enfim, C, D. A constituição imora é indiferente para fins do prazo prescricional. E. E. Tanto a prescrição quanto a decadência são hipóteses de exclusão do crédito tributário. A. Lenda do 73, inciso 2? 173, inciso 2? Sim. Está vendo? Aqui, lembra que eu falei de detalhezinho e cuidado com os institutos? Ó, sempre tem um detalhe que pega vocês. Somente, somente, sempre, nunca. São palavras muito perigosas. Então, não é efetiva, é no despacho Tem que tomar cuidado com cada detalhezinho Ah, mas no seu caso você chegou atrasada, né? Mas fiquem tranquilos O slide está liberado Todos esses detalhezinhos eu grifei Então, gente, presta atenção em tudo que está coloridinho Ou em negrito Se tiver em primeiro, é o ETA, né? Só nas questões Só nas questões, isso Mas nas matérias também está tudo detalhadinho Vamos lá Em 19 de abril de 2007 Ocorreu fato gerador de tributo estadual Sujeito a lançamento por homologação Em 10 de maio do mesmo ano Data do vencimento do tributo O contribuinte devedor recolheu apenas um terço do valor apurado E declarado ao fisco Em 30 de dezembro de 2012 Pega com o ar Ó, está todo mundo anotando as datas? Enfim A Receita Estadual realizou a auditoria sobre o pagamento vetivado Apurando e lançando a diferença devida E encaminhando a cobrança administrativa para o contribuinte Mantendo-se o contribuinte inerte em relação à cobrança encaminhada Em 31 de julho de 2013 foi proposta a ação de execução fiscal contra o contribuinte Alternativa A O lançamento tributário é ilegal Pois entre o pagamento parcial realizado pelo contribuinte e o lançamento de ofício Ocorreu a prescrição do crédito tributário B O lançamento tributário é legal Pois a decadência tem seu termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte ao do ato da ocorrência do fato gerador C A proposição de execução fiscal é correta Pois tem por consequência a suspensão do prazo prescricional contra a Fazenda Pública D O lançamento é ilegal Pois extinguiu-se por decadência em 11 de maio de 2012 o direito da Fazenda Pública a constituir o crédito E O lançamento tributário é ilegal Pois extinguiu-se por decadência em 20 de abril de 2012 o direito da Fazenda Pública a constituir o crédito Você era por vontade na época A era por vontade Ixi Ixi Lembra Lembra que a prescrição e a decadência são causas extintivas do crédito? e pra homologação a fazenda tem 5 anos a contar do fato gerador então nesse caso ele perdeu o prazo pra homologar entendeu? não é por isso que é? é, não deu tempo foi rápido, foi rápido é que nesse caso nem calculador ajuda, tem que fazer a lógica, enfim vamos lá gente sobre as garantias e privilégios atribuídos aos créditos tributários, assinarem a afirmativa incorreta reparem no opa, enfim, no incorreta a o crédito tributário prefere a qualquer outro seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua constituição ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho b na falência o crédito tributário não prefere ao crédito com garantia real até o limite do valor do bem gravado c ela está linda ali, eu não sei se ela está chorando é, chorando é, é é bom, vamos lá c no concurso de preferências entre pessoas jurídicas de direito público há uma ordem estabelecida entre as entidades políticas segundo a esfera governamental federal, estadual e municipal mas entre a entidade política e suas autarquias a preferência é conjunta e sujeita a rateio ui, agora esse que não é não, está muito fora da realidade esse que não é bom, aqui está tratando de das esferas federal e estadual e municipal o que essa alternativa está falando aqui? entre a entidade, ou seja, por exemplo, a união e as suas autarquias a preferência é a mesma é conjunta e o crédito está sujeito a rateio ou seja, vai ser dividido entre elas tá? a mesma coisa então assim, ainda assim está diferenciando a esfera federal, estadual, da municipal só está equiparando as suas autarquias e afins bom, D presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa calma a natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a que corresponda você acertou muito bem perfeito, gente deixa eu ver se eu trouxe uma gente, eu não de onde arranquei tanta questão enfim vocês querem continuar? sim perfeito sobre garantias e privilégios do crédito tributário é correto afirmar que a o crédito tributário na falência se sujeita a concurso de credores com créditos decorrentes de legislação do trabalho ou do acidente do trabalho e com os créditos extra-concursais b o bem gravado com cláusula de empenhorabilidade convencional responde pelo pagamento do crédito tributário qualquer que seja a data de constituição do ônus o termo inicial da presunção de alienação de bens em fraude e execução é o despacho do juiz que ordena a citação em sede de execução fiscal b a decretação de indisponibilidade de bens e direitos de devedor tributário devidamente citado que não paga nem oferece bens a penhora no prazo legal e não são encontrados bens penhoráveis deve ser decretada apenas em sede de medida cautelar fiscal e o crédito tributário na falência prefere a qualquer outro seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua constituição ressalvados apenas os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho e os extras-concursais você vê que eles pedem muito isso né será? mas eu acho que não é do despacho 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 não é do despacho? não é do despacho? não é do despacho não é do despacho eu acho que eu confundi eu ficou lá para levar o empresário confundi o Edner tem que tomar cuidado cada instituto funciona de um jeito eu também tinha confundido anterior também achado que é isso não tem a habilidade convencional nem que é absoluta exatamente exatamente perfeito vamos lá a cenária assertiva correta no que se refere às garantias e privilégios do crédito tributário você vê que isso cai muito em todos os concursos cai sobre isso enfim alternativa A a natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário altera a natureza deste bem como a da obrigação tributária que corresponda B o Código Tributário Nacional ao enumerar as garantias que atribui ao crédito tributário impõe um rol taxativo visto que exclui expressamente a possibilidade de que as leis venham a estabelecer outras C o crédito tributário prefere a qualquer outro seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição ressalvados exclusivamente os créditos decorrentes da legislação do trabalho D na falência a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados E os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência são considerados concursais E aí, gente? Tá bem dividido aqui, né? Vamos lá Quem acha que é A? Quem acha que é B? Ah, ok Quem acha que é C? Quem acha que é D? Gente, se decide, pelo amor de Deus, vocês não acham nada E aí? E eu só sei que A e tá errado Vamos lá Tenta se posicionar Tenta pegar Tenta achar o detalhe Qual é o detalhe de cada alternativa Que vai definir se ela tá certa ou errada Perfeito Esses subordinados Eu falei que não ia cair, mas pra cair Ai Tinha outra opção Eu não tava falando Como se viajou a C, gente? Não A C com certeza É Uma pergunta É a natureza do caixa tributário Não, né? A bolsa Com a D Vamos ver Peraí O O Val das garantias é taxativo? Não sei Ou seja Nenhuma outra Lei pode trazer uma garantia nova? Não Você vai na E Na D Vamos lá Pera, pera Certo A única ressalva de preferência do crédito tributário São os da legislação do trabalho? Não Não, né? E Certo Os créditos ocorridos na decorrência Enquanto o processo de falência está em curso São concursais? Não É concursais Então Por isso que o Zona põe na D É a D É a D Eu falei expressamente Tem um artigo falando que a multa Ela prefere só os créditos subordinados Foi quando ela me perguntou Que demônio era isso? E me deu um branco Eu vou mandar um meme pra vocês respondendo Porque eu acho que merece Enfim Tem mais? Acabou, gente Agora acabou Alguma dúvida? Não? Tá certo Vocês podem me mandar e-mail depois Fiquem à vontade Tá? Mensagem, qualquer coisa Oi Não, só o senhor Senhora é ódio Senhora é ódio Veja bem, né? Uma dica, alguma doutrina Que você é tipo mais didática Olha, você quer aprender mesmo o tributário? Paulo de Barros Ah, Paulo de Barros É maravilhoso Ela tem a matriz de incidência tributária Não entra na minha cabeça Eu vou falar dela semana que vem Calma Eu vou falar dela Calma Olha, ele é bom Ele é bom É porque assim Por que que eu indico o Paulo de Barros? Porque a doutrina dele Ele se atém muito à questão da linguagem Então você aprende a tributar E você consegue aplicar nos outros ramos do direito Porque ele traz métodos de interpretação Através da linguagem Da linguística aplicada ao direito Ele traz a orientação dele O que é útil não só no tributário Não só no âmbito público Porque direito administrativo tributário É vinculado estritamente à lei Mas isso é muito útil também Nas outras áreas Por quê? Quando a gente começa a se atém mais à linguagem A gente consegue trabalhar com uma segurança jurídica maior Entendeu? Porque tem um método lógico Ok? E ele traz muito isso E... Ah, ele é maravilhoso Enfim Tem a doutrina dele Tem o Roque Carrasco Oi? É gosto num discute, né, gente? Eu falo Enfim, sexta-feira A gente tá lá lendo tributário Paulo de Barros Imagina Não, é que ele tem um livro chamado Curso de Direito Tributário Ele é um... Ele é bem mais enxuto Né? E é muito bacana também Muito bacana Tem o Roque Carrasco Tem uma série de atores bons Assim, eu posso passar uma lista pra vocês Conforme... Eu vou separando por tema Tipo, ah, isso daqui trata melhor disso Né? É... Pra vocês que estão prestando concurso O ideal é código comentado Código comentado Código comentado É... Por que que acontece? Pra se aprofundar Pra usar na prática Eu recomendo Paulo de Barros Maravilhoso E afins Mas... Pra concurso Porque se vocês conseguem Se aprofundar Conseguem não, desculpa Começam a se aprofundar muito Vocês vão pegar as questões polêmicas Ah, porque tem um que considera lançamento Tem uma galera que considera lançamento o ato Uma galera que considera procedimento E não vale a pena ser até isso Entendeu? Por isso que eu recomendo Código comentado Porque nos códigos comentados Eles trazem mais ou menos um entendimento E o que tá pacificado Quase tudo já foi debatido pelo STJ ou pelo STF Então é importante ter nesse momento essa visão Podem pedir súmula e afins Então é sempre bom ter essa visão Até pra recorrer depois tem respaldo Que se você vai por doutrina No âmbito público Vocês vão ficar doidos É, não... Fica louco É, acaba perdendo tempo, sabe? Depois, pra quem gosta Pra aplicar Ai, vale a pena Tá? E qualquer dúvida Eu tô à disposição É... Eu tenho alguns PDFs Eu passo pra vocês também Depois com material Que é bem bacana Tá bom? Gosto, gosto sim Ele tinha perguntado dele agora Ele é bom sim Ele é bom sim É claro É bem claro Oi? O Sábado também Também é bom Ele... Então é isso Certinho? Obrigada, gente Obrigada pela atenção Perfeito Tô à disposição